Cruzeiro já conhece o adversário na decisão da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro já na fase final garantiu 10 milhões de reais e se levantar o cadeco serão 30 milhões de reais. A sexta-feira será de folga, já que o time se reapresenta neste sábado na Toca da Raposa, iniciando quem sabe o período de recuperação no Campeonato Brasileiro. Já jogo decisivo contra o Flamengo na quarta-feira, nove da noite, no Independência, o Cruzeiro que tem 44 pontos na competição. O Diniz conquistou o seu primeiro resultado positivo à frente do Cruzeiro, depois que teve a sua última vitória contra o Atlético Goianiense. Chegou o Fernando Diniz há pouco mais de um mês, fez a sua estreia contra o Libertar, que garantiu a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Depois disso, foram mais três empates e duas derrotas, um jejum que incomodava muito. E conosco aqui no Tiro de Meta, vamos trazer a palavra do João Marcelo, zagueiro que participou ontem do programa Bastidores e fala sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz e a mudança na zaga entre Vidalba e Zé Ivaldo. Fala, João Marcelo. Para mim, altera só que quando eu estava com o Zé, eu estava jogando pela esquerda e agora com o Vidalba eu jogo pela direita, mas no ano todo eu acabei jogando mais tempo com o Zé, a gente estava até dando bem. Com o Vidalba também acabou dando certo, eu pela direita, então não tenho assim uma preferência. E como eu falei, qualquer um que entrar ali vai dar o máximo pelo Cruzeiro, está todo mundo apto, todo mundo bem treinado para fazer o trabalho bem feito. E o trabalho do Diniz, não só o Diniz, assim como todo treinador, acho que exige tempo, né? Ainda por cima, pelo Diniz, para eu ser um trabalho diferente dos demais, né? Esse é um trabalho aí diferente, então acho que precisa um pouco mais de tempo para a gente pegar, mas com a qualidade do nosso grupo, com a inteligência do nosso grupo, acho que isso encurta um pouco o prazo. E foi o que aconteceu, nos primeiros jogos dele a gente não estava conseguindo fazer o que ele pedia para a gente, só que a gente sempre confiou muito no trabalho dele, até mesmo assim que ele chegou. A gente confiava bastante no trabalho dele, no que ele passava para a gente, a gente acredita muito no estilo de jogo dele. E a gente bateu nessa tecla, a gente sabia que a gente estava no caminho certo e que uma hora a gente ia vencer e vencer bem. E saiu agora um jogo mais importante do ano e conclui aí que o trabalho está sendo bem feito. Agora é manter nessa pegada até o final do ano para a gente conseguir o título aí e uma boa classificação do brasileiro.